No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai mostrar aqui um trechinho, né, de uma reportagem que o Renato Portaluppi deu aí ao Sport TV, onde ele fala algumas coisas, principalmente voltadas ao Grêmio, né, sobre a pergunta que o Magno fez para o nosso ídolo e ex-treinador Renato Portaluppi. Vamos opinar também aí sobre o que ele disse, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que o vídeo também é patrocinado aí pela OneXBet, que é o melhor site de apostas, está crescendo cada vez mais, é o mais confiável. Vocês não têm nenhum perigo, não correm nenhum perigo de apostar nesse site, que já tem diversas parcerias, inclusive o Gauchão, Paulistão e outros campeonatos do mundo afora. Então, vai lá, cara, te cadastra, usa o cupom no tag1, que vocês não vão se arrepender e vão ganhar ainda 130% no seu primeiro depósito. Seja 50, 10, 20, 100, 500, mil reais que vocês forem depositar, vocês vão ganhar 130% de bônus a mais para vocês começarem a jogar aí, beleza? Vamos lá na OneXBet, te cadastra, deposita e começa a ganhar grana com futebol. Beleza, gurizada? Vamos lá então assistir a esta entrevista do Renato Portaluppi. Bora! É impossível também, a gente já falou muito da sua passagem pelo Fla, e é impossível também a gente lhe questionar, pedir a sua análise desse momento do Grêmio, porque você tinha todo o domínio de não só a parte de futebol, como outros departamentos, pelo menos é o que você ouvia, que o Renato gerenciava tudo ali, porque você tinha a chave da Arena do Grêmio. E aí, quando você sai, obviamente, você não vai encontrar outro Renato a cada duas esquinas. O que está acontecendo para o Grêmio ter chegado nessa situação? Principalmente na sua saída, o que você viu que estava de errado e que ia culminar no que acabou acontecendo? Um rebaixamento, o Grêmio tendo dificuldades em outras competições, saindo cedo, por exemplo, da Copa do Brasil. Como é que foi essa sua saída e como é que você está analisando esse momento do Grêmio agora? A tua pergunta é muito boa, Magno, mas veja bem, eu fiquei quase cinco anos no Grêmio. Nós conquistamos sete, oito títulos. Muita gente falava assim, e isso eu vou falar agora, Magno, com toda a humildade do mundo, com toda a humildade do mundo, o Renato tinha a chave da Arena. Não, eu não tinha a chave da Arena. Quem tem a chave da Arena é o presidente do clube, o Romildo, sempre... Nem uma cópiazinha? Sim. Não, da Arena, que é a separação... Eu vou te falar o seguinte, eu tinha a chave do CT. Eu acho que todo treinador que se garante, ele tem que ter a chave do CT. Por quê? Porque tudo dá errado, quando as coisas não dão certo, o único a ser demitido, o primeiro a ser demitido, pelo menos, é o treinador. E muitas vezes o único também, né? É, também. Então, o que que acontecia lá no CT? Eu tinha linha direta com o presidente. Falei, presidente, o senhor manda no clube, eu mando aqui no CT. Se eu tiver alguma dúvida numa decisão que eu for tomar, eu ligo diretamente pro senhor, a gente troca algumas ideias, a gente chega numa decisão juntos e sem problema algum, ok? Ok, Renato. Então, eu fazia tudo lá no Grêmio, sim. Me metia em todos os departamentos, me metia, que eu digo, eu conversava com todos os profissionais do departamento, se eu via alguma coisa errada, eu pedia pra eles mudarem. Até porque eu falo, se as coisas não andarem direito fora do campo, vai estourar lá dentro do campo. Se estourar lá dentro do campo, o único a ter a cabeça a prêmio é o treinador. Então, veja bem, eu trabalhei quase cinco anos no Grêmio. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum jogador, eu nunca tive uma discussão com nenhum jogador, ganhamos sete ou oito títulos. O Grêmio nunca passou por um sufoco, sempre se classificava praticamente entre os quatro primeiros, entendeu? Ia diretamente sempre pra Libertadores. Era até estranho ver uma Libertadores sem o Grêmio. Formamos vários garotos, vendemos, muitas vezes a gente enfraquecia o nosso grupo, mas não sabia que era necessário, o presidente falava comigo, vender jogadores até pro clube sobreviver. Isso eu sempre entendi. Então, aquilo que eu falo, se você é competente, você tem que ter a chave do clube sim. A chave pelo menos do CT que eu tinha. Eu tomava todas as decisões e me metia em todos os departamentos. E a coisa andava. Essa que é a realidade. A coisa andava porque a coisa andava do jeito que eu queria e como tem que ser. Agora, pra isso você tem que ter competência. Você não vai entrar numa fisioterapia, vai entrar num departamento médico, numa sala de musculação, se você não entende do babado. E eu entendo de todos os babados. Eu fazia isso no Flamengo também. Então, eu me metia lá no Grêmio também. Eu conversava com os departamentos, com os profissionais. Falei, olha, eu acho que isso, quando eu vi alguma coisa errada, eu falei, olha, isso tá errado, vai por esse caminho aqui. Eles me escutavam e eu... E as coisas andavam tranquilamente. Agora... E aí que tá, Grosado, aí que tá. Isso é uma das coisas que muitos reclamavam. Reclamavam do Renato. Que ele mandava no Grêmio. Que ele queria fazer mais do que o seu papel. Cara, ele se dedicava ao Grêmio. Ele queria que o clube andasse bem. Não só recebeu o salário dele, treinar ali de qualquer jeito, fazer o papel dele e pronto. Ele tava fazendo mais do que a obrigação dele. Isso aí é uma coisa que hoje tá fazendo falta no Grêmio. A dedicação de um treinador. E, cara, como é que tem gente que não gosta? Ele trouxe alguns bruxos. Alguns que deram muito errado, sim. Desculpa. Outros que deram certo. Acontece, cara. Até porque a torcida também erra. A torcida também pede alguns jogadores e acataram alguns jogadores. Que foi pedido do Renato. E depois deu errado. E aí a culpa caiu em quem? No Renato. Mas, enfim. Vamos continuar que ele tem mais coisa importante pra nos dizer aí. Eu não posso falar do atual momento do Grêmio. Porque eu não tô lá. Eu posso falar, mas desse momento que eu tive lá. Durante cinco anos que as coisas andaram. A torcida cansou de dar volta olímpica. Entendeu? Acontecemos vários títulos. Formamos vários jogadores. E a coisa andou. O que tá acontecendo lá agora? Bom. O que tá acontecendo lá agora? Eu sei o que tá acontecendo. Mas não cabe a mim. Não cabe a mim. Cabe as pessoas. Eu sabia que você sabia. Por isso que eu queria que você saiba. Cabe as pessoas que estão lá dentro do clube. Claro. Respondendo. Eu tenho um ditado. E não é porque você tá falando do Grêmio agora. Não tem nada a ver com o Grêmio. Mas assim. E grava isso. Opa. Grava isso. Essa é importante. Apesar de toda a tua experiência. Essa é importante. Essa é importante. Frase marcante. Esse discurso é o seguinte. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. No mundo. Só que muitos têm o poder da caneta. Eles sendo remunerados ou não. Forte. Então no momento que se você tem em qualquer clube do mundo as pessoas que não são competentes, que não entendem do babado e não tem quem esteja do lado para consertar as bobagens que podem ser feitas, pode ter certeza que vai estourar. A conta vai chegar. Em qualquer clube do mundo. Em qualquer clube do mundo. Então tem muita gente que tem o poder da caneta, mas não entende absolutamente nada. E quem vai pagar com tudo isso, infelizmente, é o torcedor. Você grava e você pode ver nos clubes, no mundo todo. No mundo todo. Quando você não tem. Quando você tem as pessoas incompetentes dentro desse clube. E não tem pelo menos uma pessoa ou duas pessoas competentes que não deixam essas pessoas tomarem certas decisões para não acontecer os erros, pode ter certeza que o torcedor vai pagar a conta. Infelizmente, tem acontecido e vai continuar sempre acontecendo nesses clubes do mundo afora quando você coloca pessoas incompetentes lá dentro. Igor. É. Tá aí, gurizada. Essa é uma declaração fortíssima. Fortíssima aí do Renato. Que futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. Porque ele sabe, ele já sabe até, cara, ele falou que não quis dizer, não quis falar ali exclusivamente do Grêmio. A gente sabe que ele deu a finetada no Grêmio. Que colocou gente lá que é incompetente. Teve mudanças no Grêmio. Tem coisas muito, muito cabulosas acontecendo no Grêmio. E que uma hora vai explodir, uma hora vai ser esplanado. Tudo isso aí que tá acontecendo. E o Renato sabe. O Renato, muita gente acha que ele é o culpado. Eu não acho que ele é o culpado. Eu acho que ele pode ter errado em alguns pontos. Mas jamais seria o culpado por essa fase que o Grêmio está passando hoje. Mas sim, dirigentes que não contrataram. Dirigentes que estão fazendo apenas o mínimo do mínimo do mínimo do seu papel. Ou até menos do mínimo, né? Que muitos ali, cara, parece que nem entendem de futebol. Nem procuram saber. Então, é complicado, cara. É complicado a gente ter chegado numa fase dessa em tão pouco tempo. 2017, 2018. A gente tava comemorando o título aí de Libertadores, Recopa. E agora a gente tá numa segunda divisão. Olha o quão louco é isso, velho. É impressionante tudo isso que está acontecendo aí no Grêmio. Mas, gurizada, deixa o likezão. Te inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam dessa entrevista polêmica aí. do Renato Portaluppi pra Sport TV. Valeu, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tô iniciando agora live lá na Boia. Boia.live.noteg. Espero todos vocês por lá. Valeu, falou, fui!